E olha só, acompanha aí como ficou a casa do Rafael Franco, vencedor do mês de março do concurso Jogo Aberto Regional na Minha Casa com a Mara Brás. Bom, boa tarde Batista, pessoal da Band. Fiquei sabendo da promoção assistindo seu programa diariamente aí. Achei que seria interessante participar e foi fácil. Eu vi uma foto aí no Facebook da promoção. A produção do Jogo Aberto entrou em contato. Eu queria agradecer a Mara Brás. Agora eu vou assistir os Jogos do Santos na Sala Nova. Vou mandar um abraço para o Batista, para o pessoal da Band aí. Mais uma vez, muito obrigado. E continue participando. Todo mês tem um ganhador. Um abraço para o pessoal de Americana. A Americana está na final da Liga Nacional de Basquete Feminino neste sábado, dia 30, 13 horas. A Americana Esporte Recife vai acontecer lá no Ginásio de Esportes Municipal de Americana. Entrada Franca. Abraço a todo o pessoal de Americana. Bom jogo. Tomara que seja uma grande partida e que a Americana saia vencedora, porque estará representando a nossa região. Aliás, está representando na final da Superliga Feminina de Basquete. É isso aí. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Desejando a todos um grande final de semana. E na segunda-feira estaremos de volta aqui, meio dia e meia, na tela da Band.